Superbancada, oferecimento do Frei de Todo Santo Dia. Vamos ver o Zap aqui no nosso Superbancada de hoje, atenção, olha o cara aí, chama-me. Eita, eu fazia muito isso. Eita, o cara faz isso com o zagueiro e faz o quê? Arrepia, né, Sandro? Fica sem dente. Fica sem dente. Meu Deus do céu, olha. Tirou onda. Se eu faço isso na pelada, ele nunca mais viu. Agora, o diretor Paredão, aliás, o nosso xerifão, olha eu falando do Paredão. O Paredão tá vendendo bolo. Esquece esse cara. É o xerifão, o xerifão, Sandro. Tem mais Zap Zap aqui no xerifão. Vamos ver aqui, porque, atenção, esse aqui é interessante. Atenção, deixa eu ver. É, o cara disse, ó, me dá bola, dá bola aí. Vai, vai. Eita, ai. Eita, Roberto. Entendeu? Dançou. Dançou, chamou para o jogo. Se você é o zagueirão aqui, o que você vai, Sandro? Voadora. Voadora. Olha aí, pisou na bola aí. O zagueiro tá olhando, senhor. Eu tô vendo. Lá no Salgado, é? Lá no Salgado, não. Lá no Salgado. Lá, lá, lá. Sai, sai, sai. É igual quando o Felipe jogava no VARCHO. Ninguém ia em cima dele com ele. A mesma coisa. O cara vai com medo. Vai em cima da VARCHO. Vai com medo. Vai com medo. Roberto, eu já fiz muito isso. Atenção, vamos ver mais um Zap. Ó, atenção. Chama o cara. Chama o cara. Você conhece o craque pelo aquecimento. Sou eu. Atenção. Quando o cara vai aquecer, vai entrar. Lá vai ele pro aquecimento. Isso é rubiu. É rubiu. É rubiu. É rubiu, Sandro. É o aquecimento, Sandro. Agora eu vou. Agora eu vou. É o aquecimento de novo aí. É rubiu o pai deles. Vai, você vai ter jogador. O pai de rubiu. É rubiu fazer a mesma assim, Sandro. Pelo amor de Deus. A coordenação tá zero. A coordenação zero do aquecimento. Tá zero. Ai, galera. Ó, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. A sua gigante audiência. Avisa pra todo mundo aí. Sandro, obrigado. Valeu, Sandro. Valeu, diretor. Valeu, Chomé. O amigo tá aqui de novo. Hoje, imperdível. Quatro da tarde hoje. É quatro da tarde. Quatro da tarde, galera. Ó, obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Fica na paz, que é com Deus. Bom domingo. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Pessoal, procure paredão.